Música Este é o terceiro ano em que a UFSM promove a Mostra Integrada de Profissões, Tecnologias, Cultura e Relações Comunitárias. A Profitex teve sua cerimônia de abertura na manhã desta quinta-feira, 23 de maio. O evento teve início com a fala do professor João Rodolfo Amaral Flores, coordenador da Mostra. A comunidade em geral, nossos parceiros que já estão aqui na organização desta terceira Mostra Integrada e procura trazer à comunidade um pouco de informações sobre os nossos cursos, as profissões, ciência, tecnologia, cultura e principalmente a relação que a universidade tem com a sua comunidade. A professora Celita da Silva, da 8ª Coordenadoria Regional de Educação, também fez parte da cerimônia. A 8ª CRE participa pela primeira vez da Profitex através da Mostra do Ensino Médio. Na verdade, a partir de 2011, com a reestruturação curricular, as escolas passaram a fazer pesquisas. Os nossos alunos são pesquisadores, né? E através dessa Mostra, nós estamos podendo socializar para toda a comunidade do Rio Grande do Sul o que é feito dentro das escolas estaduais. O subcomandante do Colégio Militar de Santa Maria, Vinícius Ferreira, falou da ligação dos quartéis com a comunidade. O papel do Colégio Militar de Santa Maria na preparação intelectual, moral e ética dos jovens, que futuramente ingressarão nos diversos cursos dos estabelecimentos civis do período de Santa Maria e as ações cívicos e sociais envolvidas pelos militares, renova e fortalece os vingos dos quartéis com a comunidade local, solidários ao povo do coração do Rio Grande do Sul. O professor Felipe Miller, reitor da UFSM, disse que a Profitex está em processo de consolidação. Agora, consolidar um projeto e mostrar para a sociedade e para o poder econômico que ele é viável e que ele é importante para a nossa região, eu acho que nós estamos tendo exemplo agora. A terceira amostra integrada de profissões, tecnologias, cultura e relações comunitárias, a Profitex, acontece de 23 a 25 de maio, aqui no Centro de Eventos da UFSM. São esperados mais de 30 mil visitantes. Mais de 400 ônibus de todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná foram pré-agendados para visitar a Profitex. 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 Obrigado.